Eu vou precisar usar mnemônico a vida inteira? Não, não vai. Como é o processo? Você repete o mnemônico, você usa o apoio até o momento que você se solta dele. É como se fosse a rodinha da bicicleta. Quem anda de bicicleta sabe. Normalmente você usa aquele apoio, normalmente as pessoas começam a andar de bicicleta criança, né? Então você põe lá aquela rodinha na bicicleta e a criança vai aprendendo a se equilibrar. Num dado momento você tira uma rodinha e ela continua com uma rodinha só. Num outro momento você tira as duas rodinhas e aí ela anda pelo seu próprio equilíbrio. Com os recursos mnemônicos é exatamente o mesmo. Você vai colocando as coisas, os apoios paradidáticos e vai se livrando deles à medida que você vai repetindo e repetindo e repetindo e repetindo esses conceitos. Só a grande repetição dos mesmos é que garante a fixação e a consequente independência desses recursos. Obrigado.